Temos o Tangusta, o que mais, e um Tank ali dando bobeira, vamos ver se a gente pega os dois, não sei se não bobeira com ele não, menu, Storm, AG, Maverick, Armato, só dar um zoom aqui, se usava também aqui no mouse aqui, tá vendo no meio da tela, quando chega lá perto a gente liga o resto dos sensores, deixa eu ligar o sensor aqui, ver se ele vai avisar alguma coisa, ver se ele já tá ligadão lá, aí tá quietinho, fazer o que né? Vamos sair daqui, ver se a gente estabiliza aqui com, olha lá, aqui o sensor aqui, já tá avisando, tem um neguinho ali, então bora lá, selecionar o Maverick, dar um zoom, ligar o sensor pra cima, descer a cabeça, opa, descer a cabeça, travar ali no alvo, um travado, fogo, dois travado, fogo, nossa, ele me pegou, EJET, EJET, EJET Como é que eu controle EJET Pera ai pessoal, salvei um negócio aqui EJET Pera ai, vou perder essa aeronave não Vou cancelar aqui, pera ai